Música Olá pessoal, a Priscila Alcântara não nos representa. Ela não é um modelo que devemos seguir como exemplo. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Priscila Alcântara é uma artista fenomenal. E isso nós não podemos negar. Ela tem uma bela voz e sabe cantar em outros idiomas. Não é qualquer um que tem essa habilidade. Desde a época em que ela apresentava o Bom Dia e Companhia, já dava para perceber que ela tinha uma facilidade em se comunicar. E aos poucos ela foi se tornando uma bela artista. Inclusive, ela foi em vários programas famosos aqui do Brasil. E nós precisamos entender que a Priscila Alcântara não é uma cantora que está presa apenas a um ritmo musical. Ela é uma artista. Então, se você pagar um bom cachê para ela, ela vai cantar o que você quiser. Mas, no início de sua carreira, no meio gospel, não era assim. Alguns jovens e adultos olhavam para ela como um exemplo de vida. Inclusive, eu acho que ela foi uma das pessoas que mais chamou a atenção dos jovens por causa do seu jeito de se expressar e de cantar. Entretanto, aos poucos, ela foi perdendo o significado do evangelho e deixou o sucesso tomar conta do coração dela. Eu me lembro que uma das primeiras músicas dela que fez sucesso foi a música Espírito Santo. Muitas pessoas cantavam no momento do culto. Porém, devido à popularidade que ela estava ganhando, parece que ela perdeu a essência da adoração e começou a fazer composições usando alegorias e simbologias. Ou seja, algumas canções dela não citavam o nome de Jesus e nem se falava mais sobre o evangelho. Creio que essa forma de compor músicas tinha como objetivo alcançar as pessoas que não eram evangélicas. E deu muito sucesso essa tática. As pessoas começaram a ouvir as músicas dela de uma forma mais aberta. Ou seja, um espírita, um católico, um evangélico ou um não evangélico poderia ouvir aquelas músicas sem se importar com a principal mensagem que o autor estava querendo mostrar. Sendo assim, aquelas músicas que eram feitas para o meio cristão se tornou genérica. Tem músicas dela que se você tocar em uma balada, as pessoas nem vão perceber se é cristão ou não. Há muito tempo eu falo aqui no canal sobre o perigo de seguir essa cantora. Você pode ter ela como referência musical, mas como referência de vida não. Recentemente ela subiu no palco de um evento que se chama Lullapalooza. E ela cantou com uma drag queen conhecida como Gloria Groove. Isso é assustador, pois demonstra que o dom dela se tornou muito mais importante do que servir a Deus. E quando chegamos a esse nível, nós se tornamos idólatras de nós mesmos. Essa cantora usou o meio gospel apenas para se promover. E isso está se tornando uma tática muito boa no meio evangélico. E meus amados, entre nós, tem muita música gospel ruim por aí. Mas também existem as boas e não podemos negar isso. Porém, tem pessoas que gostam de algumas músicas gospel só por causa do ritmo ou pela bela voz do cantor ou cantora. E em muitas vezes a letra é desprezada e isso é um perigo. A verdade é que nós temos um péssimo hábito de ouvir qualquer música por aí e não se importar com o testemunho da pessoa que canta ou a intenção daquela pessoa quando fez aquela composição. E se tem músicas que tem um duplo sentido, são as músicas da Priscila Alcântara. Por isso que ela consegue alcançar um público maior. Inclusive, muitas pessoas que fazem parte do movimento LGBTQIA+, adoram ela. Pois ela só fala do amor e não faz julgamento de ninguém. Isso é muito perigoso. Pregar sobre o amor e não falar sobre o pecado é como se estivéssemos anestesiando pessoas para o inferno. E é isso o que ela está fazendo. Ela atrai as pessoas com a sua simpatia e talento. Mas Jesus Cristo não é pregado como realmente o Evangelho nos ensina. Ela ama as pessoas que não são cristãs. E nós também devemos fazer isso. Devemos amar todas as pessoas. Porém, ela não está pregando sobre o perigo do pecado. E também, ela prega sobre o amor, mas não fala sobre a justiça de Deus. E isso é errado. Recentemente, em um podcast, ela disse que estava cagando para a opinião dos crentes. Ou seja, ela prefere receber elogios dos ímpios do que receber conselhos dos cristãos. Essa cantora se corrompeu, assim como outros cantores que saíram do meio gospel. E nós precisamos entender que nem todas as pessoas que têm uma bela voz ou que cantam na igreja são pessoas convertidas. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Não é o nosso dom ou o nosso talento que nos fazem especiais. Mas o nosso modo de viver em Cristo nos torna diferentes. Então, não é por aquilo que fazemos. E sim por aquilo que Cristo faz. Uma pessoa que vive assistindo séries e filmes com apologia ao diabo, canta com os integrantes do movimento LGBTQIA+, e ainda se veste como uma ímpia, não podemos ter como exemplo de vida. O grande problema não é nem cantar música secular. Mas o grande problema é o tipo de música secular que ela está cantando e o modo de vida que ela está tendo. Se inflamando com o mundo e envergonhando o nome de Cristo, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. E recentemente ela disse que nunca mais cantará a música Liberdade, porque o presidente Jair Bolsonaro compartilhou essa canção em uma publicação nas redes sociais dele. E eu não estou nem falando de ideologia política. O grande problema é... Só pode cantar as músicas dela? Quem apoia as ideias dela? Podemos ver claramente que ela se perdeu e deixou a fama tomar conta do coração dela. Ela vive cantando com integrantes do movimento LGBTQIA+, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Se aliando com pessoas que vivem zombando de nossa fé e que usam Cristo como escárnio, assim como aconteceu há um tempo atrás, onde colocaram Cristo crucificado representando o movimento LGBTQIA+. Precisamos alcançar pessoas e pregar o evangelho para elas. Mas nós não podemos se inflamar com elas e maquiar um evangelho pobre e fraco. E isso é o que ela está fazendo. Então, se você tem a Priscila Alcântara como um exemplo de vida, isso pode ser um sinal bem visível de que você está seguindo o mesmo caminho dela. Que o nosso exemplo de vida seja Jesus Cristo. O amor, a justiça e a misericórdia deve ser pregado, pois não podemos pregar apenas sobre o amor e esquecer de que Deus não é somente isso. A exortação e a luta contra o pecado é algo que deve ser praticado todos os dias. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E também siga o nosso canal lá no Instagram, pregando as escrituras oficial. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.